Nos Estados Unidos tem esse negócio, né? Drive-thru de Starbucks, fui pegar um café, aí eu pensei assim, ó, vou pagar pra mulher que tá vindo atrás, viu que era uma mulher vindo atrás? Vou pagar pra ela. Chegou no caixa, falou, ó, cobra o meu, cobra da mulher de trás. Pagou pra mulher de trás, falou assim, ó, você fala pra ela, o cara da frente pagou e ele disse que você é amada. Era isso, né? Aí ele falou assim pro Simon Sinek, cara, eu saí, eu nem sei quem é a mulher, eu não vi entregando, mas eu saí com uma adrenalina, cara, feliz da vida. Aí o Simon Sinek parou ele e falou assim, cara, deixa eu te explicar o que tava acontecendo. Pesquisadores descobriram que quando você faz um ato de serviço desinteressado, ou seja, você não tá esperando nada em troca, não é uma troca. Quando você faz um ato de serviço desinteressado, é liberado ocitocina no seu corpo. Pra quem não sabe, ocitocina é o hormônio que é liberado no corpo da mulher no parto. Por que ela apaixona pela criança? Momento de dor e ela apaixona pela criança na hora? Porque tem uma descarga de ocitocina nela na hora. Esse hormônio do parto é liberado no nosso corpo quando alguém faz um ato de serviço desinteressado. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Aí ele falou assim, só que a pesquisa foi além. Eles descobriram que quem recebe o ato de serviço, recebe uma descarga de ocitocina. E aí eles foram além, eles descobriram que quem assiste o ato de serviço desinteressado tem uma descarga de ocitocina. Ou seja, a mulher do caixa saiu se sentindo melhor, a pessoa que recebeu tava se sentindo melhor e quem deu tava se sentindo melhor que todo mundo. E aí esse menino contou que ele perdeu a mãe muito cedo, assim, jovem, assim, né? Fazia já uns 10 anos que a mãe tinha morrido. E aí ele falou que um dia ele tava cantando numa cidade, né? E aí ele tava subidado num hotel. E aí ele foi tomar café da manhã no hotel e entrou três mulheres. E aquelas mulheres lembravam a mãe dele. Ele se lembrava da mãe dele. Ele falou assim, não sei porquê, quando eu bati o olho me lembrei da minha mãe e bateu uma saudade. Poxa, como eu queria tomar um café pra minha mãe, pagar um café pra minha mãe. E aí me veio um pensamento. Sua mãe morreu, não tá mais aqui, mas as três estão. Paga pra elas um café, ué. Ele ficou meio acanhado, tipo, ai, não sei se eu vou, tal. Aí tomou caráter, levantou e foi. Aí ele chegou lá, falou assim pras mulheres, né? Me perdoa, incomodar, tal. Mas cara, quando vocês entraram, eu lembrei da minha mãe. Faz uns 10 anos que minha mãe morreu. E me deu uma saudade, vontade de tomar um café com ela. Será que eu poderia pagar o café de vocês? Aí ele disse que uma delas levantou. Andou assim, deu a volta na mesa, andou, parou na frente dele. E falou assim, é, o meu filho morreu semana passada. E ele tinha exatamente a sua idade. Abraçou ele e os dois ficaram chorando no meio do restaurante. Du, o que você tá experimentando agora? Uma descarga de ocitocina. Tô nisso mesmo. Você tá ocitocinado agora. Eu tô com uma descarga de ocitocina e cada pessoa que tá aqui nessa live tá com uma descarga de ocitocina. Por quê? Porque a gente foi feito pra servir. Isso é cura. Cara, você tá num momento de depressão, depressivo, num quadro. Você tá ansioso. Você quer saber como melhorar? Serve alguém. Sem esperar nada em troca. Sem esperar nada em troca. Esse é o erro, né? É. Esse é o erro. A gente sempre espera algo em troca. E aí vem a frustração. Eu fiz. Não, e falando nem obrigado. Falando nem obrigado. Quando precisar. Faz, faz. Melhor é dar do que receber, Jesus disse. Por quê? Porque, cara... Você imagina Jesus indo por toda a parte e curando. Quanto ocitocina ele experimentava por dia? Não.